BÁ 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 Eu não só polera BÁ 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 Seu cabelo tem raiz oleosa, como super oleosa, e ponta e seco muito seco, não é como é que se eu falo Então para do... vem com o nuevo Eussef Embra de Otoc Máчивo BÁ 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 E aí, galera, tudo bem? Aqui é a Agatha Moreira e eu estou na próxima novela 29 com Josiane, a filha de Maria da Paz.